O mercado de duas rodas vai fechar 2016 com saldo negativo, mas a Abraciclo prevê estabilidade para 2017. Vamos saber o porquê. Depois de um ano difícil, com o crescimento econômico do país emperrado, o setor de duas rodas vai fechar 2016 com saldo negativo, frente a 2015. Para 2017, no entanto, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, projeta estabilidade dos negócios do segmento de motocicletas com crescimento de 2,2% na produção e 66,1% nas exportações, enquanto as vendas no atacado e varejo devem registrar quedas de 4,1% e 1,1% respectivamente. Na comparação mensal, a produção de motocicletas do penúltimo mês de 2016 registrou retração de 1,7% frente a outubro. Saíram das fábricas 70.320 motocicletas contra 71.520 no mês passado. No acumulado dos 11 meses deste ano, foram fabricadas 854.839 unidades, o que corresponde a uma queda de 29,5% em relação a igual período de 2015, com 1.212.075. As vendas no atacado das fabricantes para a rede de concessionárias se mantiveram estáveis em relação ao décimo mês do ano, passando de 59.136 para 58.974 unidades. De janeiro a novembro, foram comercializadas 801.563 motocicletas, o que corresponde a um recuo de 28,5%. Depois de uma sequência de altas até junho passado, as exportações também ficaram aquém do esperado. De acordo com os dados da AbraCiclo, o número de motocicletas comercializadas para outros países registrou entre outubro e novembro retração de 19,4%. Já no acumulado, a queda foi de 16,7% quando comparado ao volume de 2015. Foram 63.179 motos exportadas no ano passado, contra 52.620 em 2016. Legenda Adriana Zanotto